Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso passo de perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na plataforma vizinha, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de Barone Parfum aqui no canal Minuto Perfumado, trazendo uma fragrância importada de Jean Pogutier. Logo após a vinheta eu conto tudinho para vocês. E hoje é dia de resenha de perfume importado aqui no canal Minuto Perfumado, de Jean Pogutier, o Le Male, Le Parfum. Vou falar tudinho o que eu achei dessa fragrância para vocês. Mas antes um recado, se vocês querem adquirir produtos importados, éticos, com selar de PEC, importadora, produtos originais, eu indico o parceiro aqui do canal, que é a Barone Parfum. É uma empresa aqui do Rio, que trabalha muito bem, super rápida a entrega, vocês vão gostar. Os preços são excelentes e tem uma vantagem. Duas unidades ou mais já entram em preço de atacado. Vocês podem adquirir duas fragrâncias distintas e o precinho é lá embaixo. Vocês não vão encontrar preço mais barato em produtos importados. Conheçam a Barone Parfumado, eu vou deixar aí embaixo a plataforma deles para vocês. E agora que vocês já sabem onde adquirir os produtos importados que eu apresento aqui no canal, vamos à apresentação do Le Male, Le Parfum, que vem na lata, já tradicional. Apesar de ser Le Parfum, é um eau de parfum, só que é um eau de parfum intenso. Aí você tira aqui a base, eu já deixei afrouxada, mas prende muito bem. Perfume 125 ml, a base bem bacana, num veludo vermelho. Aqui embaixo, todas as especificações da marca. Ele vem com uma presilha que eu já tirei, que é esta aqui. Aqui atrás escrito Gautier. A base do perfume e algumas informações da importadora. E um borrifador excelente. É um perfumaço, gente. Um perfume mais noturno, com uma pegada mais festiva. Uma fragrância deliciosa. Mas antes de eu falar da fragrância, vamos dar uma olhadinha na sua pirâmide olfativa? Le Male, Le Parfum, tem na pirâmide olfativa, na sua saída, cardamomo. No coração, lavanda e íris. E no fundo, baunilha, notas orientais e notas amadeiradas. Ditos e vistas, essas poucas notas, o que eu achei acerca da fragrância. Bom, ele é descrito, lá no Jean Pogutier, como um âmbar masculino. Mas eu chego lá em compatibilidade. Uma fragrância que foi lançada em 2020, que traz alguma coisa da sua referência. O Le Male tradicional. Mas que aqui parece um perfume um pouco mais maduro, um pouco mais senhor. Embora com uma pegada festiva e até certo ponto baladeira. Cardamomo de saída. Esse cardamomo, ele já vem acompanhado pela lavanda. O que dá a ele um frescor, eu vou dizer assim, um frescor quase que frutado para a fragrância nessa saída. É muito interessante. Porém, tem a nota de íris. E todo mundo que acompanha meu canal sabe que eu sou chato com nota de íris. Não é que eu seja chato. Eu não sou muito resistente a ela. Aqui não me causou problema, porque não traz aquele lado atalcado de íris, de maquiagem. Não. Mas parece um pó de giz. Tem um lado polvoroso, sim. E já é perceptível nessa saída da fragrância. Porém, passados 15, 20 minutos, até meia hora mais ou menos, o dulçor se eleva um pouco. E o perfume ganha notas amadeiradas e notas orientais. O que que é isso? Eu sinto alguma coisa aqui de cravo da índia, de canela, de especiarias. E sinto algo como o Sandro trazendo cremosidade para a baunilha. É uma baunilha bem cremosa, quase que gourmand. Pelo menos é bem sensível. Você começa a salivar quando sente a secagem do perfume. A baunilha subindo bem cremosa. É um perfume que tem uma longevidade bem bacana. Uma performance bem legal. Traz até uma certa versatilidade de uso. Eu chego lá. E eu acredito até que dá para compartilhar. Mas vamos falar primeiro da sua performance? Le Male Le Parfum ficou na minha pele bem mais de 8 horas. É um perfume que as primeiras 8 horas são muito perceptivas e depois vai baixando. Sendo que mesmo que você tome banho, parece que sua pele fica com um toque assabonetado, abanilhado. O tempo todo você vai lá e sente o cheiro do perfume, principalmente a baunilha presente nele. Então tem uma performance bem bacana. Agora, a sua projeção. Não é uma projeção bombástica, é uma projeção forte, que deixa rastro. Por duas horas o perfume vai projetar bem. Não é de chegar chegando. Porém, não é de passar despercebido. Você vai deixar assim um rastro. É um perfume que serve para te acompanhar na balada, principalmente se você for na má intenção. Na intenção de trocar uns beijinhos, de arrumar uma companhia. É um perfume que tem essa pegada mais sensual. E quanto a sua versatilidade de uso, foi um perfume que me enganou rapidinho. Primeiramente, porque tem um certo frescor de saída. Você pensa que vai ser um perfume fresco, tem um lado frutadinho, cada mão com a lavanda é fresca. Porém, o perfume aquece. Essas notas orientais aquecem o perfume, pode ter alguma coisa de âmbar. Tem um lado resinoso, sim, no perfume. E ele vai incomodar em dias mais quentes. Então, é um perfume para dias frescos ou mais frios. Principalmente, te acompanha bem à noite. É um perfume que tem uma vibe mais noturna. E é uma fragrância compartilhável. Embora seja descrito como perfume âmbar masculino no site da Jean Pogutier, Eu acredito que ele vai agradar, sim, muitas mulheres. E é um perfume que, inclusive, eu acho que fica melhor nelas. Então, é sim, uma fragrância bem compartilhável. E essa foi a nossa resenha de hoje, trazendo o Le Mare Le Parfum. Uma fragrância que eu gostei, apesar da nota de íris, não me incomodou. Deu para usar tranquilamente. Não é muito versátil. Ele engana um pouquinho, que vai ser versátil. Mas, te acompanha bem às noites aí. Inclusive, se você vai namorar, sair para uma balada, uma festa. É aquele perfume que vai puxar as pessoas para perto de você. Ele é como se fosse um imã sensual. E é uma fragrância, inclusive, que dá para ser, sim, compartilhada. Se vocês querem saber mais dessa fragrância, ou de outros perfumes do portfólio, lá da Barone Parfum, deem uma olhadinha. Eu vou deixar a plataforma deles aqui para vocês. E o contato deles na descrição do vídeo. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Continuem se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau, gente. 3, 2, 1.